Filipe, primeiramente quero te dar os parabéns pela vitória contra o Operário. Você teve a oportunidade de logo aos 22 minutos de jogo entrar em campo, ajudou muito o Botafogo na vitória. Eu queria que você falasse dessa sua entrada logo no primeiro tempo e também desta quarta vitória seguida do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Muitos não acreditavam mais no Botafogo com esse elenco e de repente essa sequência. Bom dia, primeiramente bom dia, prazer estar aqui falando com vocês. Com relação ao jogo, nenhum jogador gosta de entrar porque outro se lesionou, porém quem está no banco tem que estar preparado para entrar, dar conta do recado e ajudar a equipe da melhor forma, independentemente do momento em que entrar no jogo. Então eu fiquei feliz por ter entrado e também por ter vencido. Principalmente por ter vencido, porque era um jogo muito complicado, contra uma equipe bem estruturada, muito competitiva, que vinha também de uma sequência de vitórias, jogando em seus domínios. Nós conseguimos suportar bem o momento de maior dificuldade no jogo e depois, no momento certo, fizemos o gol e garantimos a vitória com muita garra, com muita luta e é assim que tem que ser. Felipe, bom dia. O setor de meio campo tem sido um dos principais fatores nessa sequência de quatro vitórias da equipe do Botafogo. E agora com os desfalques no final de semana, é muito provável que você também tenha essa oportunidade começando desde o início da partida. Então eu queria saber da sua expectativa, primeiro, para provavelmente ser titular, devido ao desfalques, e também sobre a facilidade, se no seu ponto de vista tem alguma facilidade, por agora estar jogando com três jogadores no meio, o meio está mais preenchido. Como que você enxerga essa alteração no sistema? A questão de oportunidade, ela depende do jogador no dia a dia, do trabalho que é feito, da forma como ele encara cada treinamento e cada momento que ele tem para apresentar seu futebol. Eu estou feliz porque tenho entrado nos jogos, tenho cumprido aquilo que é pedido a mim, e sei que disputo posição, nem vou dizer isso, mas eu sei que naquele setor do time, assim como também nos outros, os jogadores têm crescido de produção, têm mostrado uma coesão dentro do setor, todos conseguindo adquirir um entrosamento que é necessário para qualquer equipe performar bem, e individualmente isso também acaba tendo influência. Então, sobre a oportunidade de entrar jogando, vou deixar com o treinador, estou fazendo o meu melhor todos os dias, para que seja preparado para corresponder à expectativa que ele tem em mim e também no desempenho coletivo quando eu estou jogando, mas com relação tanto ao esquema tático que você disse de ter um homem a mais no meio, como uma questão de ele me colocar ou não para jogar, eu vou deixar essa incumbência para ele, mas claro que quanto mais nós estivermos preparados, eu digo nós como grupo, para suprir as ausências que porventura surgirem, mais forte vai ser sempre o Botafogo. Souto, bom dia. Eu queria saber da sua evolução, porque você passou por uma lesão extremamente delicada, em que você perde praticamente um ano da carreira, a gente pega até nos exemplos do Botafogo, o Erikson passou por isso, e aí logo que tentou voltar, algumas lesões musculares, o Robinho a mesma coisa, e agora a infelicidade de uma nova lesão em outro joelho, é para você que tem sempre aquela cobrança, pô, quero ver o solto diante da lesão, imagino que você na cabeça também fica com isso, né? Qual tem sido a dificuldade desde que você voltou, para conseguir ter essa sequência, para poder mostrar, aquele mesmo jogador que você era, por exemplo, antes de ter a lesão de joelho que você teve? É uma pergunta que eu também me faço todos os dias, né? Eu acho que o futebol, ele não pode ser medido por um ou outro fator, são muitas variáveis que influenciam, eu vejo que hoje nós temos um time muito mais competitivo, talvez até mais qualificado do que em outros momentos aqui no clube, até devido ao investimento, à projeção da instituição dentro dos campeonatos que nós temos disputado, é claro que voltar depois de muito tempo e voltar a performar bem depende também de outros fatores, não só do jogo em si, mas da sequência de jogos, da retomada da confiança plena, então eu tenho que entender o que depende de mim e o que não depende de mim nesse processo, até porque, até aquilo que depende de mim demanda tempo, demanda a minha vontade, acima de tudo, de superar aquilo que pode ter ficado como um trauma, como uma fobia, um medo de acontecer de novo, ou de ter alguma outra intercorrência, então eu procuro evitar pensar nessas outras variáveis, que não estão no meu controle, e pensar apenas naquilo que está no meu controle, que é fazer o meu melhor todos os dias, quem acompanha o dia a dia sabe que não estou falando da boca para fora, sabe que não só dentro de campo, mas também na minha participação extracampo, eu tenho um desejo de ser sempre importante aqui dentro, de ajudar as pessoas que estão surgindo, então, muitas vezes, pensar naquilo que eu não posso controlar pode me gerar até uma certa ansiedade, o meu foco é sempre fazer o meu melhor, todos os dias, então isso eu tenho tentado fazer, e se Deus quiser, com o tempo, ir colhendo os frutos da minha dedicação, e principalmente pensando que o melhor é eu estar bem para o Botafogo, porque, no final das contas, o Botafogo indo bem, as individualidades vão aparecer, mas se eu pensar muito também em me destacar como era antes da lesão, por exemplo, e o Botafogo não estiver bem, para mim não justifica, não tem valia. Então, é entender o que depende de mim todo esse processo, que é fazer o meu melhor todos os dias, e ter como foco sempre ajudar o clube, que é quem me contratou e paga o meu salário, então, tem que honrar isso. Felipe, bom dia. A gente sabe que tempo é importante também para se preparar, vocês tiveram essa semana para se preparar contra o esporte, o que o Paulo já falou, o que vocês sabem que tem que prestar atenção no jogo de sábado? O nosso foco, desde o início, é pensar cada jogo como se fosse o último, como uma decisão. Eu não, no discurso do Paulo e também nosso discurso como atletas, como representantes do clube, não temos muito o que pensar para frente, temos que pensar apenas no esporte, que hoje é o nosso foco. Ele tem trabalhado, de acordo com o que ele vê que nós podemos melhorar, e acredito que hoje um pouco mais sobre o adversário, não vou dar spoiler aqui, não vou revelar o que ele vai falar, até porque eu não sei, mas pela metodologia de trabalho dele, o foco principal é na nossa melhora, no nosso dia a dia, naquilo que nós como equipe podemos evoluir, então, eu espero que nós estejamos preparados para enfrentar o esporte e vencer em casa. O Felipe, vou colocar pressão em você de novo em relação a esse jogo contra o esporte, o Botafogo tem cinco desfalques, jogadores importantes, considerados titulares, acredito que ali no meio campo será a principal ausência do Botafogo, o Matheus Barbosa vem fazendo excelentes jogos, acredito que você deve entrar ali na função, acredito que não deve perder muito nesse sentido. Mas o Gustavo Buchecha, nos últimos jogos, principalmente do Santos para cá, é um jogador que vem se destacando, toques de primeira, Botafogo fazendo gols, com o passe dele, inclusive ele fez o gol contra o Operário, quem pode suprir a ausência ali do Buchecha, ou você faz essa função, outro faz ali do Matheus Barbosa, que você poderia falar desse time do Botafogo para o jogo contra o Santos, com esse monte de ausência? Eu tenho plena confiança de que todos estão preparados, todos trabalham, todos se dedicam, nós somos um grupo muito bom de atletas, todos nos respeitamos muito, vocês que acompanham o dia a dia sabem disso, é difícil encontrar, formar uma equipe tão unida nesse aspecto, todos torcem para todos, se nós repararmos aí as comemorações dos gols, é até emocionante, todo mundo fica feliz de verdade, então, nesses momentos de ausência, nós temos que saber que estamos amparados pelo próprio grupo, temos a confiança dos outros, temos competência para chegar lá e fazer o melhor, digo temos porque de fato somos nós, não só com relação a mim, porque nesse caso são jogadores de meio campo que não vão jogar, eu acho que o treinador vai escolher as opções que mais se encaixarem naquilo que ele pensa para o jogo, e todos nós vamos dar o melhor para que aconteça o melhor para o Botafogo. Felipe, você falou sobre o seu processo de recuperação e sobre buscar sempre ser importante para o grupo, independente de jogando mais ou não, e acho que essa temporada, na passada teve uma lesão, mas é a primeira vez que você está em condição de jogo e não sendo de fato um protagonista, porque desde que você chegou você é um protagonista da equipe, é o líder do grupo, o capitão, então eu queria saber como você tem se sentido nesse novo momento, por mais que possa vir a ser temporário, e como é para você ainda exercer um papel de liderança, creio que quando você iniciar jogando, como pode ser que seja contra o esporte, você sempre virá a ser o capitão, você é o capitão do elenco, ainda que tenha Leandro, Lucas, jogadores que também têm essa experiência e essa liderança, então eu queria saber de você como é esse comportamento de liderança, mesmo não jogando com frequência, como você se sente no seu íntimo, sabendo que você sempre era esse protagonista e agora, de repente, ficou ali um pouquinho atrás na fila ali? Cara, a questão da liderança é muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. Ninguém assina o contrato para ser o líder, você assina o contrato para fazer o seu melhor e honrar a instituição que está te contratando. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Botafogo, em nenhum momento eu tive a garantia de ser o titular, eu tive a garantia de ser o capitão, muito pelo contrário, foi uma coisa construída, foi uma coisa que dependia do tempo e das circunstâncias para que ela se tornasse mais sólida. E, naturalmente, aconteceu comigo. Aconteceu também a lesão, e isso deixa o jogador um pouco de stand-by, um pouco fora do contexto. E, no meu retorno, eu sempre pensei naquilo que me trouxe para cá, que era construir uma história dia a dia, construir essa identificação no dia a dia. E um outro ponto com relação à liderança, que eu penso, é muito mais do que o que você já viveu ou o que você fala, importa aquilo que você faz. Então, eu sei que tem um peso muito grande, tudo aquilo que eu vou falar, todos os momentos em que eu decidi me expor, vai ter um peso grande dentro do clube, no nosso ambiente interno. Então, até mesmo nos meus momentos, um pouco mais de cabeça quente, eu tenho que tomar um cuidado. Tudo isso é dia a dia, e tudo isso importa muito. Muitas vezes, o torcedor ou vocês da imprensa não presenciam, mas essa importância também existe. E, com relação ao campo, as coisas acontecem naturalmente. Eu tenho que estar preparado, é só esse o meu foco. Tenho que estar preparado todos os dias. Você que acompanha ali o aquecimento no segundo tempo, que nós estamos ali, você pode ver que, não só com relação a mim, mas todos os outros, o foco é ser importante de alguma forma. Então, quando eu não estou jogando, eu tenho que entender. Mas, claro, sempre buscando jogar. É isso que deixa o jogador mais feliz, mais satisfeito. Não posso ser demagogo aqui. Mas, dentro da realidade, fazer sempre o melhor e ser uma pessoa importante no dia a dia. Souto, acho que é até importante ouvir de você, que é um dos líderes desse elenco, pelo tempo de casa que você tem. A gente ouve muita coisa, por exemplo, que agora com a Copa Paulista, o jogador da Série B não gosta de descer, entre aspas, descer, para jogar a Copa Paulista. Você foi um dos que foi já inscrito para participar da competição, mas não foi relacionado para o primeiro jogo. No seu caso, você encara com naturalidade, tem essa história mesmo de torcer o nariz, por ser uma competição menos atrativa que uma Série B. Como é que os jogadores estão encarando dividir Série B com a Copa Paulista agora? Sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de resistência a esse campeonato dentro do nosso vestiário. É claro que esse não saber quem vai ou quem não vai jogar gera um pouco até de ansiedade, e eu acredito que até para a própria comissão técnica. Por exemplo, nesse último jogo, provavelmente eu jogaria se não tivesse entrado tão cedo no jogo lá do Operário. Mas é provavelmente, nós também não sabemos. O que nós sabemos é que nós somos funcionários do clube. Então, temos que fazer sempre o melhor para o clube. Volto a bater nessa tecla. Ninguém assina o contrato aqui para jogar um campeonato ou outro, para jogar um jogo ou outro. Nós estamos aqui para servir ao clube. Se o clube entrou nessa competição, nós todos temos que ser profissionais e ir lá fazer o melhor para o clube. Até porque, no final das contas, é o Botafogo que está sendo representado. E defender o nome do Botafogo é aquilo que nos mantém aqui. Então, defender com dignidade, com honra, com o máximo de dedicação é o que nos mantém aqui e o que vai nos abrir portas no futuro, tanto no clube quanto para o restante da carreira, para quem, porventura, não ficar aqui. Nós temos que sempre estar focados em fazer isso. Então, com relação à Copa Paulista, eu encaro dessa forma também. até porque ninguém entra para perder ou para empatar. Todo mundo quer entrar para ganhar. Nosso nome também está em jogo. E eu vejo que os outros jogadores, isso falando agora como representantes dos nossos jogadores, todos os jogadores estão focados em fazer o melhor, independentemente da competição. Felipe, ali, durante o jogo, eu e o Fabinho, a gente tem a oportunidade de ficar perto de vocês. Dá para ver que, durante o jogo, você presta muita atenção e faz alguns apontamentos também, conversa com o time, sempre tentando entender a fórmula do Botafogo. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dos seus parceiros, o que vocês comentam mais, o que precisa mudar. Enfim, se vocês têm essa liberdade também de falar, qual é esse ambiente, porque a gente nota dali que vocês apontam e falam, olha aquilo, enfim. Claro que, se tiver oportunidade de entrar, já sabe o que deve fazer em campo. Inclusive, porque nós não sabemos quem e quando vai entrar. Então, aconteceu nesse último jogo de eu ter que entrar no primeiro tempo, e até mesmo pela filosofia do nosso treinador, não se sabe quem vai jogar. Ele prepara todo mundo da mesma forma e ele coloca todo mundo para jogar sem medo. Já provou isso ao longo dos campeonatos que nós disputamos até aqui. Então, todos nós temos que estar bem ligados no jogo, bem concentrados, porque a qualquer momento pode ser necessário entrar e tem que manter ou melhorar o ritmo do jogo, como ele sempre fala. Então, eu ali tento, de alguma forma, até mesmo para extravasar um pouco dessa vontade de estar em campo, ajudar os outros companheiros a enxergar uma coisa ou outra que esteja acontecendo naquele momento e tentar também estar vivendo o jogo, porque quem está no banco consegue fazer algumas observações, algumas análises, mas estar em campo é diferente. Então, às vezes, por exemplo, no momento de lamento nosso, porque um jogador errou um passe, tentar entender o contexto. Ah, mas ele vinha de, sei lá, no momento que ele está um pouquinho mais cansado no jogo, faltou, sabe? E tentar passar isso para os jogadores também, porque nós sabemos que um banco ansioso pode gerar ansiedade dentro do campo. Um banco vibrante gera vibração dentro do campo e isso é natural no futebol. Então, quando eu comentei até sobre as comemorações, e tudo mais, ver o nosso banco comemorar como comemora, prova que nosso banco é vivo, que nosso banco participa e que isso faz a diferença. E nos últimos jogos, nessas últimas vitórias, mas também em outros momentos da temporada, esse banco também foi muito importante quando entrou. Então, estar ali vivendo o jogo é primordial para que o Botafogo se mantenha competitivo durante todos os jogos. Felipe, você disse aí que a vibração pode fazer a diferença. E em relação à torcida do Botafogo, você já está há um bom tempo aqui no Botafogo, conhece toda a força do torcedor do Tricolor. Qual é a importância da torcida do Botafogo? É esse momento um pouco difícil com o Botafogo, com cinco desfalques, mas uma vitória pode colocar o Botafogo bem próximo ao G4. Eu quero aqui convocar o torcedor. Eu acho que todo mundo esperava esse momento. Nós, profissionais do futebol, e o torcedor quer ganhar sempre. Nós queremos ganhar sempre. E quando essa sequência de vitórias, ela faz com que a gente chegue em um jogo em casa, dependendo do torcedor, é bom. Porque nós sabemos que o torcedor vem, e vem confiante, vem para nos apoiar. Então, como eu falei, que a nossa missão é focar cada jogo com o máximo da importância que é devido ao jogo, e a esse momento do campeonato, o torcedor é muito importante. É como se fosse o nosso 12º jogador agora. E nós precisamos muito do apoio, nós precisamos muito dessa energia positiva que vem da arquibancada. Então, que nesse jogo o torcedor seja mais uma vez o nosso aliado e nos fortaleça para conseguir essa vitória que a gente tanto quer.